É, essa é aquela lista de filmes que você está precisando pra assistir na Netflix, pra curtir o seu final de semana agora, ou a semana mesmo. Às vezes é complicado achar, eu venho ajudar você, fica comigo até o final desse vídeo, beleza? Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo muito bem? Meu nome é Dimas e vocês estão em mais um Invasão Dimas. É com muito prazer que eu estou aqui mais uma vez pra te ajudar com uma daquelas listas de filmes bons na Netflix, aquela que você merece. Fiquem comigo até o final do vídeo, eu já vou começar com um pra não demorar nessa lista que se chama Ameaça Profunda, ou Underwater, que é o nome original. Vou deixar aqui também na tela, eu acho que só está aparecendo lá na thumbnail com o nome original pra você não estranhar, beleza? Mas A Ameaça Profunda é um filme do ano de 2020, que é uma temática de ficção com suspense psicológico, que pauta no terror também em alguns momentos, né? Muito legal, um filme muito bom, que entrega uma boa história, na verdade, com uma produção muito bem feita, né? Nós temos ali efeitos especiais muito convincentes, e é um filme que conta uma história muito interessante sobre uma estação de perfuração marinha, né? Onde um grupo de pesquisadores se encontra em uma situação de perigo após um terremoto ter devastado a estrutura deles ali. O que vai acontecer é que agora eles estão presos nesse local, então eles têm que procurar sobreviver, ao mesmo tempo sair daquele local e lidar com situações, né? Complicadas ali, inclusive enfrentando algumas criaturas, eu não vou deixar mais detalhes, mas é um filme que ele vai explorar muitas das profundezas misteriosas do oceano, ao mesmo tempo ali, né? A amizade entre eles, é um ambiente muito claustrofóbico com efeitos visuais muito bons, pessoal. Um filme muito legal, que entrega bons momentos tensos, se você quer ali um filme de aventura, com um pouquinho de suspense pautado ali na ficção, esse filme é pra você ameaça profunda, e acabou de chegar também na Netflix. Perigo por Encomenda é mais um filme que chegou na Netflix essa semana, um filme que eu nunca tinha visto, nunca tinha indicado, gostei demais, é um filme que vale muito a pena assistir, de 2012, que tem o Joseph Gordon-Levy e o Michael Shannon, que são dois atores que eu gosto muito, na verdade. Aqui o Wiley, interpretado pelo Joseph Gordon-Levy, ele é um jovem que trabalha numa empresa de entrega, e essas pessoas fazem entregas com as bicicletas, e ele é muito doidão, ele corre pra caramba, ele não tem freio, ele é bem consequente com o que ele faz. O filme é muito eletrizante, muito movimentado, as cenas de ação são muito bem feitas, e ele tem uma espécie de dom, assim, de tentar pressentir ou tentar visualizar as coisas que ele tem que fazer antes de fazê-las pra não cair ou não sofrer um acidente, não causar acidente. Eis que tudo vai bem, até que um homem cruza o caminho dele, um policial corrupto, querendo uma entrega que ele estava ali fazendo, e ele decide não entregar pra esse cara, decide fugir, e é ali que começam todos os momentos tensos em torno desse jovem, muito legal. O Joseph Gordon-Levy é um dos atores mais carismáticos de sua atualidade, eu gosto muito desse ator. O filme tem uma narrativa intensa, alucinante, frenética, que pra você que é um filme bem movimentado, esse é muito bom, e tem 80% de aceitação de público, e acabou de chegar na Netflix, e vale super a pena assistir, pessoal. Agora, é claro, antes de continuar, né, lógico, eu vou pedir pro seu like, seu like, se você chegou até aqui, tá firme comigo aqui, tá junto comigo, manda o seu like, que o seu like é muito importante pro canal continuar sobrevivendo no YouTube, pessoal, além do que, a sua inscrição é muito importante, então, não se esqueça também do sininho de notificação, mas manda o like agora, que é muito importante, beleza? A Vida Secreta de Walter Meach é mais um dos filmes maravilhosos que acabaram de chegar na Netflix, eu já falei sobre esse filme lá no meu outro canal, Universo e Invasão, que lá eu deixo dicas com críticas sobre sempre uma coisa só, uma série ou um filme, o link está na descrição, caso você queira conhecer esse meu outro canal também, que tá desse demais, o link está na descrição. A Vida Secreta de Walter Meach é um filme muito emocionante, com bem, Stiller, nem é dos meus atores preferidos, pessoal, mas na verdade ele está muito bem nesse papel, inclusive o filme é dirigido por ele também. O Walter Meach é o cara ali interpretado pelo Ben Stiller, que ele tem a sua vida muito regradinha, ele trabalha numa revista, ele é muito metódico nas coisas que ele faz, né, sempre faz do mesmo jeito, tudo, até que no determinado momento ele vai passar por uma jornada de buscar uma foto secreta, que inclusive está possivelmente arruinando, pode ser que arruine a carreira dele. Só que ele tem, pessoal, uma pegada interessante que mistura fantasia, que são os pensamentos dele, que vão além da imaginação ali pra você, que vai acompanhar esses pensamentos, que vai, logicamente, desafiar as leis da física, da gravidade, de uma forma muito interessante. É um filme extremamente emocionante, ao mesmo tempo carismático pra caramba, legal de assistir, e além do que os efeitos visuais são sensacionais. Só assistam, pessoal, depois vocês vêm aqui comentar pra mim, mesmo pra você que é um pouco resistente ao Ben Stiller, como eu, você vai gostar demais, eu tenho certeza, A Vida Secreta de Walden Mead. O próximo é um filme sensacional, que envolve também, assim, envolve ali como um drama de guerra, na verdade, que é uma temática que eu gosto muito, um filme muito emocionante, que infelizmente, pra você que não assistiu, você tem até o próximo dia 9 de janeiro de 2024 pra assistir esse filme. Eu estou falando do filme O Cântico dos Nomes, é um filme muito emocionante, já indiquei aqui no canal, e você tem que correr pra assistir, porque é um filme sensacional, tem dois atores que eu gosto muito, tem o Tim Roof, tem o Clive Rowan, aqui eles interpretam, na verdade, dois irmãos adotivos, o Dóvidos chegou na casa do Martin, quando pequeno, ainda em época da guerra, da Segunda Guerra, na verdade, você tem um contexto de guerra muito forte ali em torno, ele é judeu, e depois de um determinado ponto, ele decide ir embora, na verdade, ele acaba desaparecendo de uma forma misteriosa, sem deixar pistas. Anos após esse acontecimento, o Martin, ele decide, tenta buscar pistas sobre o irmão, e entender o que aconteceu com esse desaparecimento misterioso, que está por trás de tudo isso. E O Cântico dos Nomes é uma canção que tem toda uma ligação com essa história, você vai entender sem pegar spoiler aqui, nesse vídeo não tem spoiler, e você vai se emocionar demais com essa história, que ela é muito realista, na verdade, eu acho que é baseada numa história real, inclusive. Se você sabe algo a respeito, deixa nos comentários, mas eu acredito que sim. É extremamente emocionante, cativante esse filme, e você vai gostar demais, e também está na Netflix, mas está para sair. E antes de continuar, pessoal, a lista sempre fica no final do vídeo, com as marcações aqui também, eu deixo agora, aqui as marcações do vídeo para vocês, para o seu maior conforto, e depois, as considerações finais, fica a lista com todos os nomes e datas, beleza? O Leitor é mais um filme que acabou de chegar na Netflix, é um filme que eu também não conhecia, nunca tinha indicado, filme de 2008, também com um contexto de guerra, na verdade, é um filme que se passa pós-guerra, nós temos dois períodos, um período mais no presente, um período mais no passado, contando a história de Michael, um jovem que acaba se apaixonando e se envolvendo com uma mulher mais velha, ela tem o dobro da idade dele, interpretada pela Kate Weasley, inclusive, ela está sensacional, ela ganhou Oscar por esse papel, pessoal, esse filme é extremamente bem feito, principalmente sobre as atuações, tá? Eles acabam se envolvendo, tendo uma relação ali, né, diferente, logo, logicamente, os problemas acontecem, eles acabam ali se separando por uma coisa, não vou deixar spoiler, mas depois de muitos anos, Michael a encontra numa circunstância muito esquisita, é ali que o filme vem com uma narrativa intensa, também emocionante, é um drama de época com romance, então se você gosta, vale a pena demais. Além do que a atmosfera do filme é muito bem feita, né, o filme tem um aspecto visual muito convidativo, com uma trilha sonora também cativante, além do que é uma história extremamente bonita e emocionante, e tem cenas picantes, já estou avisando, tá bom? Pressage é o próximo filme, que também logo vai sair da Netflix, e você tem que assistir, porque é um dos bons filmes do Nicolas Cage, esse filme é muito bom, ele entrega uma história também que mistura com ficção, com um pouco de suspense psicológico, numa trama muito interessante, sobre um professor de astrologia interpretado pelo Nicolas Cage, que ele acaba descobrindo um padrão numérico, entre uma coisa que estava ali presa numa cápsula do tempo, muitos, muitas décadas, ele acabou descobrindo que aquilo pode ter algo relacionado com acidentes que envolveram ali a sociedade em algum momento, e ele quer descobrir quais são os próximos acidentes que talvez ele possa impedir que aconteça, tentando seguir esse padrão numérico, logicamente. Pessoal, o filme é muito intenso, ele tem uma estrutura narrativa muito interessante, que te amarra do começo ao fim, algumas pessoas torcem o nariz para o final, mas eu particularmente adoro esse filme, acho que vale a pena, é um dos grandes bons filmes do Nicolas Cage, e a gente sabe que ele está ali no momento da carreira, que não está fazendo muita coisa boa, mas esse filme vale a pena demais, assistam Presságio do ano de 2009, que ainda dá tempo, e ainda está na Netflix, e vale a pena demais assistir, pessoal, bem legal esse filme. E o próximo extremamente emocionante, que também chegou na Netflix esses dias, que eu também fiz uma crítica lá no meu canal, também no Universo Invasão, é ela e John, ela e John tem uma narrativa extremamente emocionante, é um filme cativante pra caramba, com o protagonismo ali da Ellen Mirren, e também do Donald Surtleland, os dois estão sensacionais no papel, eles têm uma sinergia muito grande nessa história, contam uma história sobre um casal de meia-idade, na verdade, que estão sofrendo com problemas de saúde, eles sendo afetados pelos primeiros sinais do Alzheimer, esquecendo coisas ali, onde ele estava, o que ele estava fazendo, às vezes quem é que está do lado dele, e ela ali com uma doença terminal, e os dois, eles têm um casamento muito bonito, pessoal, de décadas, ela ama muito ele, eles são muito amigos, inclusive também, e eles entram numa jornada que via fazer uma viagem num furgão, logicamente eles vão conhecer pessoas, vão passar por autodescobertas, segredos revelados em torno disso, ao mesmo tempo que você vai se emocionar, você vai dar risada, porque o filme ele consegue ser cativante de uma forma leve, e também vai ganhar o seu coração, já vou dizer o seguinte, preparem o lenço, porque ele é extremamente emocionante, é mais um baita filme que acabou de chegar na Netflix, ela e John. Bom, por hoje é só pessoal, espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo, espero ter muito ajudado vocês aí, com o seu final de semana, com a sua semana, logo tem Natal chegando, tem vídeo aí, continuando no canal, fiquem espertos aí com a gente, tá bom? Beijão no coração de todos, eu vou deixar mais uma dica aqui pra você, de quais foram os melhores filmes de 2023, então vem comigo, eu vejo se você concorda aqui nessa lista, pra você não sair desse canal, tá bom? Beijão no coração de todos, até o próximo vídeo, e é nóis! Tchau, 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 tchau Amém.